Saindo agora pra ir pra Imbituva, encontrar com a galera lá e daqui a pouco a gente se encontra. Falou? Acabamos de chegar aqui em Imbituva, olha o pastor da igreja. Vou dizer que foi ele. Rafa, Rafa, ele vai fazer uma declaração aqui. Essa distorção toda está horrível. Nunca mais sai sem ter um feno, cara. Às vezes a gente toca com um amp. Às vezes a gente toca com umas coisas desse tamanho. Galera, estou chegando aqui em Curitiba agora. Daqui a pouco vou pra Cajati e vou encontrar com o pessoal lá em São Paulo. Feliz. Falou. E aí galera, beleza? Estou com a turma aqui da banda Vindyva em Cajati. Vamos começar a trabalhar, produzir o disco dos caras. Depois vocês vão ver o resultado. E aí galera, beleza? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri